E Brondes, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu trago a mais nova atualização do GB WhatsApp, tá bom? Além de você poder modificar sua voz, ver mensagens apagadas, agora você consegue também mandar mensagem para um determinado contato sem ter que salvar o número, tá bom? E você tem também a possibilidade de poder pegar um contato rastreando pelo nome, sem precisar pegar o número, entre outras configurações, como eu vou estar te mostrando no decorrer desse vídeo, tá bom? Então se você quer atualizar o seu GB WhatsApp ou você quer baixá-lo aí no seu celular, acompanha até o final desse vídeo que eu te mostro passo a passo. Olá, seja mais que bem-vindos, eu me chamo Darlan Ferreira e hoje eu vou compartilhar com vocês a mais nova atualização do GB WhatsApp, tá bom? Mas antes de estar baixando essa nova atualização aí no seu celular, faz o backup das suas conversas, tá bom? Para você poder, quando instalar ele novamente, você não perder, tá? E lembrando que esse WhatsApp também é o primário, então dependendo aí se você estiver usando também o primário, basta só você baixar ele e instalar aí no seu celular, tá bom? Agora se o seu for um secundário, for um outro tipo de WhatsApp, você vai precisar desinstalar esse que você está usando. É importante também saber, galera, que às vezes a gente baixa, mas o aplicativo não instala aí no nosso celular, por alguns probleminhas que eu tenho um vídeo aqui mostrando como é que é a solução e ele está aparecendo no card aqui em cima e também está na descrição. Se você baixar e quando for instalar, para esse app não instalado, assista esse vídeo que eu garanto que vai funcionar direitinho aí no seu aparelho. E após de ter instalado o bonitinho aí no seu celular, coloque o seu número, espera cair o código e essa é a mais nova interface do GB WhatsApp, tá bom? Eu já te mostro as novas funções e as principais funções mais utilizadas no WhatsApp GB. Bom, galera, ao clicar nesses três pontinhos, você tem aqui algumas configurações rápidas, como agendar mensagem, respostas automáticas, reiniciar aí o seu GB WhatsApp, mensagem para o número ali sem ter que salvar ele aí na sua agenda, mensagem massa, novo grupo e outras configurações padrão. Mas a gente vamos vir nessa primeira configuração aqui que é o GB Configurações, tá? E ele já te abre com esse perfil onde você tem privacidade e segurança. E aqui você já consegue ocultar o status e o online, né? Que é para quando você entrar online, ninguém perceber. Ali as configurações de status, quem pode estar te ligando. Desativar tags e mensagens em caminhada, tá bom? Anti-delete de mensagem. Enviar tiques azuis somente após a resposta. Ocultar status visto, tá bom? E anti-delete de status. E aqui embaixo você tem a opção de configurar ali uma senha, caso você queira esconder alguma mensagem ali no seu GB WhatsApp, tá bom? Esse é um papo mais, digamos que diferente. Caso você queira saber, basta só deixar aqui nos comentários, tá bom? Aqui você tem as opções aqui de atualização para saber qual a versão que você está usando. Tem a opção aqui de temas, onde tem uma variedade de temas aqui. Aqui não vai abrir que eu estou com a internet desligada, para não estar chegando mensagem atrapalhando aqui o nosso upload, tá bom? E aqui você tem configurações e backup, a aparência. Aqui galera, você tem a variante de emoji. Onde você transforma os emojis aí do seu celular em emojis igual do Facebook, do WhatsApp, normal, né? Do Instagram e também do iOS, ali que é do WhatsApp estilo iPhone, né? E você consegue também aqui modificar aqui o ícone, tá? Como vocês podem ver, tem uma variedade bastante legais. Clicou em cima, ele modifica, sai daquele verde padrão. Você consegue também aqui modificar as fontes, né? Para você não ter essas fontes aí normal, que é o estilo da letra. Aqui tem uma variedade muito grande, muito bacana. Clicou em cima, ele já ativa para você, tá? Ocultar mídia e na galeria, galera. É aquela opção que se você usa ali bastante grupos, e aquelas pessoas gostam de enviar mensagem ali com foto e até mesmo áudio. Ativa essa opção. Quando você receber fotos, vídeos e mensagens de voz, vai ficar somente salvo ali no seu WhatsApp. Não vai para a galeria do seu celular. E problema de memória cheia, você não vai ter, tá bom? E aqui, você tem as opções aqui de configuração, cartões de conversa, desativar notificação, desativar contagens do ícone. E desativar notificações ali de reprodução. Aumentar o limite de mensagem, de compartilhamento ali de chat. Desativar o deslize, tá? E muitas outras configurações, como aumentar o tamanho da letra, tá? Se você volta, você tem a opção aqui de cores, onde você pode estar modificando ali a cor ali da tela inicial. Vamos estar voltando. E aqui, galera, você tem também a opção de tela inicial e botão FAB. Cabeçalho de tela inicial, onde você pode escolher aqui o estilo de entrada. Cada um clique aqui que você clica, ele modifica aí como vocês podem ver, né? Eu gosto de deixar esse aqui, que eu acho mais legalzinho. Você tem as opções ali de estilos, ali de ativar o status semelhante do Instagram, né? Se você ativa, ele vai aparecer ali em forma de bolha, igual do Instagram ali. Separar conversas de grupo. Colocar ali o meu nome, em vez do GB, o WhatsApp, tá bom? Desabilitar status embaixo do meu nome, que é aquele recadinho ali, tá? E mostrar, é, modo avião, DND, que é aquela opção que você desliga a internet, enquanto você usa ali nas outras redes sociais, né? Você pode estar ativando e desativando. Eu gosto de deixar ativado, tá bom? Você tem também as opções aqui de botão FAB e também as opções ali de tela inicial. Vamos vir aqui agora para o padrão mesmo, para a nossa interface. Eu vou estar entrando aqui dentro de uma determinada conversa, tá? E vou clicar aqui nos 3.1 e aqui você tem a opção de ver o contato, mídias usadas ali na nossa conversa, pesquisar dentro da mensagem, tá bom? Silenciar notificações, mensagens temporárias, papel de parede, link de contato direto, reação de toque duplo, modificador de voz, tá bom? E para a primeira mensagem, pesquisar na internet e limpar os emojis recentes e, por fim, bloquear. Você tem a opção ali de tradução já colocada ali no seu... Galera, essa foi a mais nova atualização do GBWhatsApp. Se você gostou, se se interessou em instalar, o link para download está aqui na descrição. Lembrando que qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar respondendo todo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, entre outros voltado para celular, Eu convido vocês a vir a fazer parte da nossa família clicando aqui no botão vermelho E se inscrevendo para estar recebendo vídeos novos, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo ou no nosso Instagram Ou no nosso Telegram, nosso grupo do WhatsApp Que todos os links estão aqui na descrição com todas as informações que vocês vão precisar, tá bom? Aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!